Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos apresentar o Leatherman Arc. Sim, eu não tenho acesso antecipado a este tipo de produtos, por isso tive que esperar que saísse. Cá está ele, Leatherman Arc Black & Silver. Infelizmente, não diz aqui, por exemplo, Brass & Silver. Isso é que era lindo, se fosse em latão. A caixa do Leatherman, como de costume, é isto assim e para abrir um Leatherman, claro, nada melhor que outro Leatherman. O que eu atualmente mais uso, o Charge Plus. Claro que agora vai substituir provavelmente pelo Arc, pelo menos durante uns tempos, até analisar bem se é melhor ou não. Como de costume, é daquelas caixas de deitar ao lixo. Por acaso, Leatherman é das poucas coisas de EDC. Das poucas não, das muitas. Mas Leatherman é talvez a única marca até agora que eu deitei sempre fora todas as caixas. Porque, pronto, isto não é nada colecionável. Isto é uma ferramenta e é visto como tal. Bem aqui o papelinho da garantia e manual de instruções, mas de várias, vários canivetes em geral e mais não sei o quê. E depois tem aqui uma coisa interessante que este Leatherman traz. É, ao contrário da maior parte dos que já trouxemos aqui, traz um coldrezinho de uma cor mais cinza, um cinza claro. Por acaso, está muito bonito. Acho este bastante bonito. Tem aqui espaço, por exemplo, para uma esfera gráfica e aqui, por exemplo, para o hatchet da Leatherman. Depois aqui dentro, espaço para os bits. Aqui assim os bits, por exemplo. E parece-me que tem aqui outra abertura, ou não? Não, é só o mesmo aqui. Para os bits, só cabe um e outro aqui atrás. Ah, ok. Talvez caiba aqui os bits. Sheet made in China. Ou seja, isto é feito na China. Cá estão os bits. Deixa eu ver se... Porque isto também traz uns bits. Ah, está top. Está top. E dá para meter aqui outro. Ou seja, o kit de bits completo da Leatherman, o kit de bits completo da Leatherman, são duas coisinhas destas. E tudo indica, exatamente, que dá para meter um aqui, outro à frente e o Leatherman no meio, o que estava em estante porreiro. Apesar de que agora não consigo tirar. Mas, sem dúvida, que está bastante interessante. Este aqui, eu não sei porque é que eles não mandam o coisito completo. Este aqui falta uma peça. Na realidade, faltam duas. Se formos a ver aqui a pequeninha. Mas a pequeninha já vem no canibete. Mas não tinha mal se tivesse outro. Mas faltam aqui duas. Não sei porque é que eles fazem isso. Lá está. Já deixo uma palermice por parte da Leatherman, mas pronto. É o que eles têm a mania de fazer. Isto é o que com o uso acaba por alargar e caber tudo. Mas vamos avançar, senão não podemos estar sempre aqui a falar destas coisas. Ora, o manual que ninguém lê também podemos guardar aqui. E vamos agora, sim, ao Leatherman Arc. Como de costume, isto venho aqui a roçar e fica meio esbranquiçado. Este até nem está muito, por acaso. E já estou a ver ali o Magna Cut. Que é uma das coisas espetaculares que eu gosto deste Leatherman. É a forma da lâmina. Não está a dar para abrir. Ok. É uma questão de hábito, provavelmente. Enfim. É a forma da lâmina. Se compararmos, por exemplo, aqui com o Leatherman Charge Plus. Uma coisa, logo aqui, que gosto mais do Charge Plus. É ter uma lâmina maior. E esta lâmina maior faz uma diferença grande. Principalmente quando é cortar cartão. Que é um bocado agressivo para o canibete. E para ir por ali abaixo. Cortar o cartãozinho. Este tamanho faz diferença realmente. E eu vou ser sincero. Eu pensava que a lâmina ia ser mais robusta. Mas afinal, não me parece muito mais forte que esta. Esta é mais larga aqui. Ok. Aqui é mais fina. Em quantidade de lâmina mesmo é mais... É... É... A forma desta lâmina é diferente. O facto desta forma ser assim, uma espécie de chips foot, é brutal. É brutal mesmo. Para mim, principalmente para o trabalho, é impecável para cortar cartão. É mais fácil de afiar que a outra. Se repararem, tem aqui umas ondulações manhosas. Bem assim, abaixo, acima. É uma coisa assim, faz uma espécie de uma ondazinha. E que é uma coisa que eu não gosto muito neste. É a forma da lâmina. O aço já provou ser muito bom. Muito bom mesmo. Está muito... Está excelente. Este Leatherman, eu acho que está simplesmente fantástico mesmo. Acho que está impecável. Abre-se facilmente só com uma mão. É impecável. E uma coisa que publicitam muito neste. É o facto de abrir só com uma mão. Eu, sinceramente... Deixa-me cá ver realmente o que é que eles... O que é assim? E lá. Sai disparado o gajo. Ok. Eu vou ser sincero. Não sei... Ah, ok. Tem que se abrir assim um bocadinho. Ah, já percebi. Está bem. Está bem. De facto, este está... Está qualquer coisa. Está. Este está a abrir. Está um bocadinho diferente. Ok. O pessoal fala muito disto. Da Free Technology. E eu pensava que era como aquele. Não. Tem que dar assim este primeiro toque inicial. E depois ele abre com uma facilidade mesmo medonha. É verdade. Isso é verdade. E mesmo a fechar. Nota-se aqui. Depois de quebrar esta primeira barreirazinha, assim. Este bocadinho. Depois abrir é realmente impecável. E funciona aqui muito bem. Olhem para isto. Como ele abre aqui de forma impecável. Ou seja, se eu estiver a rodar isto, roda. Para ir atrás, roda. Ou seja, só ao largar ele desce. Não tem mola. Estão a ver que isto não vai para cima. Não tem mola. Mas nesta posição trabalha muito bem. Muito bem mesmo. Por acaso, é uma coisa que gosto neste canibete. Não sei ao certo o que dizer sobre isto. Estão a ver aqui. Estão a bloquear. Ok. Está bem porreiro. Tenho aqui o corta-arames. Que também é movível. Tal como no outro. E a maior e grande parte dos Leatherman. Pelo menos os que eu uso. Uma coisa que gosto muito neste. É o clipe de bolso. Ser fixo. Ser aparafusado. Acho isso top. Dá para meter neste lado. Ou deste. A lâmina. É Magna Cut. Supostamente. É fabricado nos Estados Unidos. Reparem que eles dizem aqui USA. Nos outros canibetes eles não me dizem. Porque a maior parte das peças são fabricadas. Fora dos Estados Unidos. E por isso. Não podem ter o USA ali escrito. Mas neste podem. Por isso já devem ter feito alguma coisa diferente. De fabricar mais lá nos Estados Unidos. E de facto. Esta lâmina. Tem um fator forma. Fantástico. É maior que o Baby Bunter. Eu havia de comparar com uma bug out. Mas deixa-me comparar novamente com esta. Porque esta aqui realmente. A diferença não é assim nada. Do outro mundo. É um centímetro. Não chega a um centímetro se calhar. É capaz de não chegar a um centímetro. Mas. A forma da lâmina. É simplesmente fantástica. Acho que vou gostar muito. De trabalhar com esta. Com esta lâmina. Mesmo. Depois aqui. Para desbloquear. É puxar isto para trás. Infelizmente. Não dá para fazer de fidget. Talvez se desapertar aqui. Outra coisa. Estão a ver aqui os botões. Isto aqui. Não se abre simplesmente. Com uma chave de estrela qualquer. Tem uma chave segredo. Que não é chave segredo. É uma chave especial. Para poder abrir isto. Enquanto que este não. São botões normais. A Leatherman tornou isto mais fácil. De podermos personalizar. Já há aí quem esteja a personalizar. E a trocar os bits. Para um que leva bits de um quarto. Que é muito melhor. Muito mais comum. Que esta. Que isto aqui da Leatherman. Eu ia dizer porcaria. Mas na realidade. Não são porcaria. Eles fazem isto. Para ser mais fininho. Para transportar. De facto. É melhor isto assim. Mas já há quem esteja a fazer. Estes. Estes coisitos. Diferentes. Que é. Meter isto. Com. Substituir esta peça. E depois dá para estes bits. E outros. Reparem que este aqui. Também é uma molinha. Este não tem bloqueio. Como alguns. Este é tipo o. O Leatherman Charge Plus. Está aqui o bit. Sai. Troca. E. Cá está ele. Depois temos também. Aqui. Outra coisa. Que é. Isto aqui supostamente. É de abrir tudo. Só com uma mão. Temos sempre que vir aqui. Para desbloquear. Supostamente. Pode-se abrir tudo. Com uma mão. Cá está. Ao empurrar aqui. Está aqui o abre-latas. Abre-latas. Que. Talvez dê também para abrir-caricas. É uma ferramenta um bocadinho. Inútil. Hoje em dia. Mas. Mas há sempre. Outras coisas. Que dá para fazer. Com um abre-latas. Não é só. Abrir-latas. Depois temos aqui. Também. Uma serra. Reparem que agora. Eles meteram aqui isto. De forma. A abrir-se tudo. Todas as ferramentas. Com uma mão. O que é. O que é muito porreiro. Ou seja. Com isto. Ou com o tombstone. Ou com o tombstone. Ou com o tombstone. Ou assim. Meteram isto. De forma a abrir. Só com uma mão. E a serra. Da Leatherman. É bastante. Bastante porreirinha. Também. Cá está ela. Eu por acaso. Não dou grande uso. Mas. Não deixo de ser. Uma ferramenta. Útil. Depois. Deste lado. Temos. A lima. De unhas. E. Não é só a lima de unhas. Temos. Lima de unhas. Isto bem cheio de óleo. Quando se pega num Leatherman. É a linha. Lima de unhas. Neste lado. Lima de ferro. Deste. E ainda. Serra. Corta ferro. Deste. Eu gosto muito desta ferramenta. Esta ferramenta é. Eu gosto mesmo muito. Depois temos aqui. Mais ferramentas. Temos. O abre caricas. E uma chave de fendas. Só que isto. Já temos no fundo aqui. Nos bits. Não é? Por isso isto. Apesar de. Ser uma chave de fendas. Para ser uma chave de fendas. A realidade é que isto é um private. Ou seja. É uma alavanca. Um pé de cabra. É o que é. Nós podemos usar facilmente isto. Com pé de cabra. Com pé de cabra. É bem existente. É para isso que a maior parte das pessoas usa esta ferramenta. Depois temos aqui. A tal pequenita. Que é a tal ferramenta. Que é de. Meter aqui. Estão a ver? No kit. Normalmente. Bem assim. E cá está ela. E. Claro. Pode estar sempre aqui. Tem. Mini. Chave de fendas. Deixa eu ver se consigo mostrar. Mini chave de fendas. E mini. Chaves. Philips. Que. São também. Bastante úteis. Hoje em dia. Principalmente. A mexer em computadores. Relógios. Etc. Depois temos aqui. Outra ferramenta. Que eu vou tentar abrir. Esta é ela. Que é. O. All. A ferramenta de fazer furos. E. Também. O descarnador de fios. Mas. A ferramenta de fazer furos. Por acaso. É uma ferramenta. Que eu senti falta. Neste canibete. Porque. Dá para fazer furos. Em cintos. Etc. Eu trabalho. Às vezes. Com. Com cabidal. E estar a abrir. A fazer furos. Também. Com isto. É. É uma forma. De. De fazer. E é uma ferramenta. Bastante útil. Na minha opinião. Também. Apesar de. Usar. Assim. Mais. Pontualmente. Para fazer um furo. No cinto. Para fazer. O que é muito raro. Isso. Digo já. Mas. Mas. Quando estou a trabalhar. Em cabidal. Às vezes. Uso. Uso mais isto. Mas é. Uma ferramentinha. De fazer furo. É sempre. Mais útil. Que por exemplo. Na minha opinião. Umas chaves. De. Um abre. Um abre latas. E depois. Temos aqui. Outra coisa. Que é. Fantástica. Que dá para abrir. Também aqui. Só. Com uma mão. Que é. A tesoura. A tesoura. Está top. Está grande. Muito mais prática. Vamos comparar aqui. Já agora. Com a tesoura deste. Que é uma coisa. Que eu uso. Regularmente. Olhem para isto. Muito mais robusta. Mas mesmo assim. Parece-me a mim. Continua a ser mais pequena. Que uma da Vitória Inox. E como todos sabemos. A tesoura da Vitória Inox. Na minha opinião. É das melhores que existem. Vamos ver uma grande. Cá está. Reparem nisto. Comparem. A tesoura da Vitória Inox. Mesmo assim. É maior um bocado. Que a da Leatherman. Esta tesoura. É muito mais robusta que aquela. De certeza. Que funciona. Bastante bem. A não ser que a Leatherman. Tenha. Melhorado muito. A tesoura. Ultimamente. A tesoura. Mesmo assim. Deve estar. Um bocadinho. Aquém. Da tesoura da Vitória Inox. Mas. Mas não há nada. Que não. Que não vence. A da Vitória Inox. Mas mesmo assim. É uma tesoura grande. Robusta. E. Bastante fácil de utilizar. Mais fácil de utilizar. Do que. A do Leatherman Charge. Por ser maior. É mais. Isto tem uma pega. Muito melhor. E depois. Uma coisa que eu gosto muito. Muito. Neste. Leatherman. Não é o primeiro Leatherman. Não é o único Leatherman. Com isto que eu vou dizer. No entanto. É uma coisa que eu gosto muito. Que é. Ter. Todas as ferramentas por fora. Ou seja. Não tenho que abrir. Para ceder a nenhuma ferramenta. Que é uma coisa que eu. Nunca gostei. Assim. Muito. Neste. No entanto. Este tem uma coisa. Tem. A régua. E por incrível que pareça. É uma coisa que eu ainda dou alguma utilidade. Por acaso. É uma coisa que estou habituado. Às vezes. Preciso de medir qualquer coisa pequena. Ou assim. Tenho o Leatherman no bolso. Vou logo ao Leatherman. Nem me preocupem. Ir buscar uma fita métrica. Ou nada disso. Uso o Leatherman. E este aqui não tem. Por isso. Acho. Sinceramente. Uma falha. Zita grande. Não ter. Uma. Réguazinha. Nem que fosse uma coisa. Assim. Mais pequena. Built with free. Technology. Diz aqui. Que foi fabricado com a tecnologia free. Que é. Depois de desbloquear aqui. Ele está completamente solto. E isto. Isto por acaso. É brutal. E é. Dá gosto ouvir isto assim. Olha. Por acaso. Gosto disto. Mas. Mas de facto. Está aqui. Podemos. Podemos usá-lo como um. Fidget. Ok. Aqui já. Já não é tão. Tão fácil. Quando ele. Quando ele. O bloqueia. Mas. Podemos usá-lo aqui. Como um fidget. Para. Borboleta. Se não o deixarmos. Fechar totalmente. Podemos usá-lo. Tipo. Borboleta. Assim. Abrir e a fechar. O que é bastante interessante. Ainda não vos dei. Oportunidade. De. Apreciar. Este. Leatherman. Como deve ser. Vamos fazê-lo agora. Vamos testar. Também. Esta lámina. Eu. Em princípio. Não. Vou fazer testes. Sozinhos. A esta lámina. Vou lhe dar muito uso. De certeza. Magna Cut. Magna Cut. Não é propriamente. Dos melhores aços. Na minha opinião. No entanto. É o preferido. De muitos. Muito pessoal. Por exemplo. No Butchcraft. Principalmente. Porquê? Porque é um aço. É praticamente. É. Teoricamente. É impossível. De enferrujá-lo. Teoricamente. Não enferruja. Eles meteram aqui. Uma camada. De proteção. Mas. Isto deve ser. Só estético. Está aqui preto. O canibete é preto. Mas é só. É só estético. Para ser preto. Para ser mais bonito. E de facto. Fica mais bonito. Um bocado. Porque. O Magna Cut. Não precisa deste tipo. De proteções. O Magna Cut. É. É brutal. Nesse aspecto. Eu. Nunca usei. Magna Cut. Por isso. É que não é. Dos meus favoritos. Porque nunca usei. Por isso. Não sei. Pode vir a ser. Vamos ver. Vou usá-lo. Normalmente. No dia a dia. Não vou fazer. Aquele tipo. Testes de corte. Isso tudo. Porque não quero. Estar a afiá-lo. Constantemente. Quero afiá-lo. O mínimo possível. Ou seja. Só mesmo. O mínimo necessário. Porque. São canibetes. Pequenos. Secundários. Aqui numa ferramenta. E não quero estar a gastar. Ele não gasta assim. Eu sei que não gasta assim. De um dia para o outro. Mas pronto. Eu gosto mais destes. Não fazer esse tipo de testes. Depois. Hei de fazer. Esse tipo de testes. Num Magna Cut. Num canibete. A sério. De tamanho inteiro. Mas este. Este é de facto interessante. Infelizmente. Não dá para chegar aqui. Desbloquear e. Fechar com força. Quer dizer. Mas quase que dá. E. Para abrir. Só com uma mão. Não estou a conseguir. Foi quase agora. Deixa-me tentar para o lado. Que às vezes isto. Né? Tinha que ser assim. Tudo uma vez. Ou seja. Mesmo assim. Não é fácil. Estou habituado ao liner lock. Daquele. Agora. Mas. Mas não está a abrir. Com facilidade. Mas. Mas pronto. Acho que o canibete está. Está muito interessante. Mesmo a nível de peso e tudo. Aquilo que se sente é. É agradável. Este aqui. É mais robusto. Se repararem. É mais largo. É mais grosso um bocado. Este é mais fino. Só que este. É mais alto um bocadinho. Não é muito. Mas é um bocadinho. Mas o facto de ser mais fino. Acho que o torna. Um bocadito mais. Interessante. E depois. A nível de largura. Também é. Largura é quase ela por ela. Mas. O facto de ser mais fino. Torna-o. Sem dúvida. Bastante interessante. É mais ou menos. Do tamanho deste. Olhem. A nível de altura. É praticamente. Ela por ela. Com um Skeletool. É mais grosso. Um bocadinho. Que o Skeletool. O Skeletool. Tem também. Uma lâmina. Bastante interessante. Que abre. Rápido. Como viram. Só com uma mão. Mas este. Lá está. É assim. Arredondado. Mas é. É diferente daquele. Este. Skeletool. É porreiro. Este aqui. Há uma coisa. Que eu estou a ver. Que é. Eu como não consigo afiá-lo. Na máquina. Assim. Ou melhor. Assim consigo. Assim. É que não. Porque isto bate. Na parte de baixo. Então tenho que afiar. Na outra. E afiar na outra. O tom stud. Vai me atrapalhar. Tenho que o tirar fora. Para afiar. O que é. Uma porcaria. Mesmo para afiar na pedra. Se quisermos um ângulo baixo. Convém tirar o tom stud. Mas pronto. Logo se vê. Se desapertar aqui um bocadinho. Sou capaz de ter aqui. Uma ferramenta a funcionar. Um bocadinho mais. Do meu. Agrado. As ferramentas aqui. Eu já ouvi dizer. Que o que falta. São as mais importantes. O T6. E o T8. Deixa-me verificar. Exatamente. T15 e T10. O que falta aqui. É o T6 e o T8. Ou seja. A ferramenta mais importante. Que a maior parte do pessoal. Das navalhas e tudo. Usa mais. Eles. Não trouxeram essa ferramenta. Talvez seja. Para desincentivar o pessoal. De usar o Leatherman. Para reparar navalhas. Não sei. Mas pronto. Digam o que é que acham deste canibete. Claro. Que vamos fazer. O teste. Da afiação. Como de costume. Mas antes disso. Se estão a gostar do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like. Subscrever o canal. Comentar. Etc. O que é que vocês acham. Do Leatherman Art. O que é que vocês acham. Do que eles fizeram. Com este canibete. Uma coisa que eu vou sentir falta. Eu depois vou fazer uma. Um vídeo. Comparar estes dois. Mas uma coisa que eu vou sentir falta. É deste gancho. A lámina serrilhada. Não me sinto falta nenhuma. Mas o gancho. Vou sentir falta. Que é uma coisa que eu até. Usava bastante. Vamos então fazer o teste da afiação. Isto com uma mão. Abre sempre bem. E no teste da afiação. Como é de esperar. Ele vem super afiado de fábrica. E nota-se. Nota-se que vem com uma afiação. Mesmo top. Parece-me ser. Parece-me ser. É. A afiação plana. E um ângulo bastante baixo. Quando se vê aqui muito. Muita lâmina. O ângulo é bastante baixo. Eu ainda não falei. De especificações técnicas. Tanto. Tanto. A falar tanto do canibete. A mostrar-vos. Tanta coisa e tudo. E nem falei. De especificações técnicas. Eu por acaso. Não estou a gostar muito. Da forma. Mostra. Ah. Ok. Está ótimo. Eu é que não lhe devia estar a pegar bem. Ok. Está. Está super afiado. Super. Ip. Quando corta pelos. Nós sabemos. Que um canibete. Está afiado. Apesar de. Já vi. Muito melhores. Já vi. Muito melhores. E. Havemos de. De vê-lo melhor ainda. Que eu ainda o hei. Afiar por mim. Quando ele desafiar. Ainda o hei de afiar por mim. Para o meter melhor ainda. Mas vamos a umas especificações técnicas. O aço da lâmina. É. O Magna. 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 O comprimento aberto. É 16,39 centímetros. O comprimento fechado. É 10,78 centímetros. O comprimento da lâmina. É 7,2 centímetros. A espessura da lâmina. Não encontrei. Esse valor. Por isso. Vamos. Ver nós. Qual é. Ok. A espessura da lâmina. Isto não está a funcionar bem. Mas são 2 milímetros. Mais ou menos 2 milímetros. Não é. Não estava a ligar o eletrónico. Tive que ver manual. É aproximadamente 2 milímetros. Infelizmente. Como o eletrónico não funciona. Eu. Não consigo dar mais precisão que isso. Mas. Mas é. É mais ou menos o que se vê. São os tais 2 milímetros. É mais ou menos ela por ela. Com este aqui. É mais grosso aqui à frente. Aqui atrás. É mais fino. Mas depois tem esta parte. Mais grossa. E. A nível de grossura. De forma geral. É mais ou menos o mesmo que este. Mas este aqui tem uma lâmina. Mesmo brutal. E. Confesso que. Estava a contar que este tivesse uma lâmina maior. Um bocadinho. Até porque o canibete é mais comprido. E. E. Estava mesmo à espera. Que. Eles desperdiçam muito espaço. Aqui. Para abrir. O sistema de bloqueio aqui. Desperdiça muito. Muito espaço. Do. Da lâmina. E por isso. Ele já está. Reparem. Ele já está esmifrado aqui. Nesta zona. Estão a perceber. Não dá para ir mais. Mas. Mas perdem muito aqui. E é este bocado que perdem aqui. Que o outro. Que o outro ganha. Mas vamos ver como é que este fica. No lugar do. Charge. Plaste aí. Vocês sabem que eu gosto de o ter. Aqui nesta ferramenta. Funciona. Neste pouch. Funciona muito bem neste pouch. Este aqui. Também está bastante bem neste pouch. Fica um bocadinho. De fora. É verdade. No entanto. Mesmo com uma ferramenta aqui comprida. Isto não toca. Porque esta parte grossa. Não deixa que eles. Que eles toquem um no outro. O que significa. Que posso continuar a ter aqui. Nesta ferramenta. O facto dele. Ele é mais comprido. Mas como é mais fino. Também cabe melhor aqui na. Na ferramenta. Acho isto bastante. Bastante interessante. Acho que este. Leatherman está interessante. Sem dúvida. Mas vou-vos ser sincero. Não sei se. Se compensa muito. Em relação ao outro. Digam o que é que vocês acham. Dêem a vossa opinião sobre isso. Eu. Eu acho que a tesoura. É um upgrade bem-vindo. O facto das. Ferramentas estarem todas lá de fora. É bem-vindo. O facto de ter aqui. Uma. Uma. Uma ferramenta de fazer furos. É bem-vindo. É interessante. Mas. Sinceramente. Também gosto disto. Confesso que. Isto aqui. Tecnologia free. É bastante interessante. Sem dúvida. Por acaso é um gosto mexer nisto. Com esta tecnologia. Confesso que sim. Confesso que sim. E ouvir este barulho. Pelo a aprender. E tudo soltar-se. Não sei. Dá-me prazer. Gosto. A lâmina é um bocadinho pequena demais. É Magna Cut. Vamos ver se o Magna Cut realmente. É bom ou não. Não. Mas. Sinceramente. Eu se calhar não vou usar a lâmina. Tanto quanto isso. Porque ultimamente. Agora como vou. Como faço testes. Específicos. Em frente à câmara. Cortar cartão. Etc. Dos canibetes. Vou começar a fazer isso. Agora. De facto. Não tenho grande interesse. Em usar este. Diariamente. Prefiro usar logo um. Um dos grandes. Como tenho usado. Um Benchmade Bagout. Ou assim. E está andando à de moto. Este aqui. Poderei usar. Que eu tenho um bocado de vontade. De o testar. Se querem que vos diga. Este Magna Cut. Da Leatherman. Talvez use. Agora. Sem dúvida. É um alicate interessante. Mas. Para quem tem o Charge Plus TI. Sinceramente. Não me parece que valha a pena. O upgrade. Apesar de. Ao toque e tudo. Acho este. Brutal. E se em vez destas talas. Tivesse umas em latão. Isto era lindo. Mas pronto. Foi isto. Digam-me o que é que acharam do. O que é que acham do canivete. O que é que pensam sobre isto. Acham que seria algo interessante. Ou não. Acho que há um hype. Enorme. À volta da tecnologia free. De abrir. Só com uma mão. E tal. E tal. Uau. Já ouvi vídeos de pessoal a dizer. Uau. Olha para isto. Só com uma mão. E tal. Que top. Opa. Olhem para isto. Só com uma mão. E tal. Que top. Quer dizer. Não é a mesma coisa. Não é tecnologia free. Mas consigo. Fazer assim. E. Está logo de uma vez. Por isso. Sinceramente. Não sei. O porquê de um hype tão grande. Eu sei que é. Dá gosto. Dá gosto de fazer isso. É verdade. Mas não é. Pá. Não acho que seja uma coisa. Para um hype tão grande. E pronto. Foi isto. Obrigado por terem assistido. E. Até à próxima. O porquê de um hype.